Bom dia, satisfação estar aqui na mesma data, né, esse tour no volta ao tempo, no mesmo dia em que eu estive aqui há seis anos, retornar, obrigado pela presença, obrigado à casa pelo convite, pelo espaço cedido. Então, eu sou Vitor Antenori, atuo como psicólogo há 16 anos, e fui convidado a trabalhar esse tema psicogênese do melindre, porque melindre é um tema muito recorrente em casas espíritas, né, é um tema recorrente em qualquer lugar que envolva mais de uma pessoa, onde estiverem dois ou três reunidos, lá estará o melindre. Então, nós precisamos olhar para isso, né, para entendermos assim, ok, nós vamos ouvindo muita palestra, nós vamos lendo e absorvendo muitos conteúdos, e nós ficamos com ideias de coisas que precisam ser reformadas em nós. Mas como é que eu reformo uma casa se eu não conheço a planta dela? Eu vou bater ali, tem um cano que eu não sabia que tinha, eu vou bater ali, é um pilar de estrutura. Então, eu preciso saber a planta, eu preciso conhecer como funciona a mente humana, por isso psicogênese, a criação mental, aonde o melindre se origina dentro da mente, de uma maneira que eu possa depois retornar, fazer esse passo que seria uma redução fenomenológica, pegar um fenômeno que se instala, e ir dando os passos atrás para descobrir aonde ele começou, e aí, consequentemente, eu vou ter ferramentas, ou possibilidade de atuar naquilo. Porque os pontos que nós precisamos trabalhar como espíritos são os pontos que os espíritas nos dizem para trabalharmos. Mas como eles poderão ser trabalhados se eles já vêm estigmatizados? Ih, aquele ali é vaidoso. Essa melindra por qualquer coisa. Exato. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui por isso. É muito difícil que uma pessoa venha para qualquer tipo de tratamento ou conduta, religiosidade, é uma forma de tratamento. Quando você não encontrou mais respostas no mundo, você foi buscar respostas em algum lugar. Aí viu ali um templo, um terreiro de Umbanda, viu ali uma igreja católica, viu um centro espírita, você entrou, tentou, não gostou, gostou, de repente você se adaptou, porque você está aqui. Então tem gente que mora às vezes ao lado de um centro espírita e vai viajar 50 minutos porque quer ir na outra casa. Então se você está aqui, eu presumo que existiu em algum momento uma angústia existencial na sua vida. Seja de estou tão rico e não tenho mais felicidade na vida que eu preciso encontrar um meio de ajudar o outro, ou seja, estou tão miserável que eu vou ter que pedir ajuda porque eu não aguento mais ficar nesse estado. Aí nós chegamos aqui e não podemos assumir aquilo que somos porque aquilo que somos é visto como feito. Eu tenho que trabalhar a questão da arrogância, eu tenho que trabalhar a questão da raiva, eu tenho que trabalhar a questão do medo, mas como é que eu posso falar sobre isso? Então começa a fazer estudo de livro dos espíritos, estudo básico. Eu já coordenei curso de estudo básico de livro dos espíritos que a pessoa vinha com vergonha de fazer perguntas. Porque esse é um curso básico que é alguém que não conhece, então ele não vai falar espírito, ele vai falar fantasma, ele vai falar coisas desse tipo. Aí tem alguém que já está ali, mas acha que sabe mais que o outro e começa a dar risada, começa a dar um deboche de canto de boca e o outro se melindre e vai embora. E o outro pensa, mas que pergunta é essa? Então não existe uma pergunta errada, porque eu não sei em qual grau evolutivo você está. Então você pode ter doutorado em engenharia e você queima o arroz, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Então eu preciso reconhecer que essas pessoas que chegam aqui, que pode chegar um jovem de 12 anos de idade, e que será o próximo gênio do planeta. Então eu tenho que olhar e falar assim, eu não sei em que estado essa pessoa está, por isso eu preciso comunicar com ela de uma forma que ela compreenda. Essa sabedoria é o que Jesus nos ensina, Sócrates também ensinou isso, mas Jesus principalmente, se eu falar para o Parábola, todo mundo entende. Cada um a seu nível, cada um de um ponto de vista absorve alguma coisa. Então eu não posso trazer um conteúdo específico. Hoje, especificamente, o conteúdo será focado mais na construção psicológica, mas isso será conectado à questão espírita, porque nós estamos falando aqui de espíritos. E se estamos falando de espíritos, nós temos que entender que o que sobrevive à morte do corpo é o espírito, portanto a nossa psique. Aquilo que eu sou mentalmente. Isso continua. As memórias, as reflexões e os significados. Como foi colocado no início, a questão de um signo, de uma pessoa que desencarna e conta para você, e ela manda uma psicografia, e nessa psicografia tem o nome daquela cachorrinha que morreu há 20 anos, que ninguém sabe mais que existia, e você sabe, ah, essa pessoa é minha mãe mesmo, porque só ela saberia desse cachorro. Como nós conversamos ali no início. Então, essa ideia, são signos. Esse signo fica onde? Não fica no corpo, fica na mente. Se ficasse no corpo, a mãe não lembraria do cachorro depois que desencarna. Ok? Então, psicogênese do Melindre, a criança é ferida e o herói, nós vamos entrar nas questões, principalmente, dos arquétipos. Obrigado. Então, vamos começar. A base do trabalho que eu faço é com o Jung, que também é o autor que Joana de Ângeles, que tem a série psicológica, psicografada por Divaldo Franco, também utiliza. Então, aqui nós temos o Jung trazendo, no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Os conteúdos do inconsciente pessoal são, principalmente, os complexos de tonalidade emocional, os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados arquétipos. Então, eu vou olhar aqui. Conteúdos do inconsciente pessoal são, principalmente, os complexos de tonalidade emocional. Jung entende que nós temos o inconsciente coletivo, que é onde nós nascemos, que seria o que o Espiritismo chama de princípio cósmico universal. Aquele elemento do qual nós tiramos aquilo que somos, do qual nós somos formados, e que nos conecta dentro de uma rede quântica. Esse elemento fala sobre o inconsciente pessoal. Dentro desse inconsciente pessoal, tem eu como indivíduo. Indivíduo é aquilo que não pode ser divisível. É aquilo que se torna, por si só, uma coisa em si. O Espiritismo entende de que eu permaneço como um indivíduo depois que eu sou criado. Então, eu não volto para o todo e desapareço. Como, por exemplo, o panteísmo acredita. E depois que eu morro, eu volto como uma gota para o oceano e a minha personalidade individual desaparece. O Espiritismo acredita que a personalidade continua. Então, esse indivíduo que não pode mais ser divisível, ele tem um inconsciente pessoal. Porque tem coisas que só eu vi. Tem coisas que só eu sei. Tem coisas que nós sabemos como coletivo. Olha, eu sei o que é um abuso. Mas se eu passei por um abuso específico, isso está no meu. Você não sabe. Você pode ter ouvido falar. Então, dentro do inconsciente pessoal, vai haver a formação desses complexos de tonalidade emocional. Por que ele tem uma tonalidade emocional? Porque ele se conecta com alguém por quem você tinha um afeto, porque esse afeto era movimentado em você, e essa pessoa causou em você uma imagem, seja ela positiva ou negativa. Por isso, se você teve um namorado que usava tal perfume e seu namorado foi bom para você, se você sente esse perfume, você sente algo bom. Se ele foi ruim, você sente algo ruim. É o mesmo perfume, mas um símbolo diferente para quem o está interpretando. Então, o complexo de tonalidade emocional ou afetiva. Se eu cresço com a minha mãe falando para mim você é burro, você nunca vai ser ninguém, o seu irmão é melhor do que você. Aí eu vou para a escola, a professora fala você é o aluno que mais me dá trabalho, você é devagar. Aí eu me apaixono por uma garota ali e ela fala assim para mim você é feio, eu não quero você, eu quero ser o amigo. São várias situações que têm uma importância afetiva para mim aonde eu fui inferiorizado. Eu fui comparado com alguém e fui colocado num patamar menor. Como isso tem uma tonalidade afetiva porque era a mãe, era a professora, era a garota que eu estava afim, isso se transforma em um complexo. Este complexo, portanto, é como se você olhe de cima e falasse isso aqui é um complexo turístico porque tem um resort ali, tem um parque aquático ali, então são várias coisas isoladas que por si só não seriam o elemento em si, mas que quando elas se juntam elas formam uma só. Esta forma chama-se complexo. Então se fala de complexo de inferioridade, complexo de édipo, complexo de superioridade, complexo de castração, nós estamos falando de várias situações que aquele indivíduo vivenciou e que foram internalizadas por ele. O que isso significa na prática? Os conteúdos do inconsciente coletivo por outro lado são chamados arquétipos. Na prática significa que se eu tenho um complexo de inferioridade, eu não preciso mais daquela informação para me sentir inferior, eu já parto inferior de onde eu estou. Então se alguém fala para mim vai ali em tal lugar que estão precisando de alguém para contratar, eu já penso, mas eu não sou suficiente. Se eu estou em um lugar sozinho e alguém está olhando na minha direção interessada em mim, eu penso, deve estar me achando feio, deve ter alguma coisa errada com o meu cabelo, porque eu tenho um complexo. Então agora isso vira um mantra para mim, então é como se a minha mente falasse, eu não preciso mais ficar fazendo essas conexões, porque todas as vezes em que eu fiz, ou nas mais importantes, o resultado foi que você é inferior, então vamos partir do pressuposto que você é inferior e ponto final. Então eu já posso nascer com um sentimento de inferioridade, eu posso ser influenciado pela rejeição no ventre da mãe e já nascer angustiado com uma sensação de que a vida vai me abortar a qualquer momento. Então eu sempre fico com a sensação de que tudo que eu tenho vai ser tirado, o meu gato vai ficar doente, o cachorro vai morrer, o meu filho não vai dar conta, porque eu tenho dentro de mim uma sensação de uma morte iminente. que era importante estar dentro do ventre da mãe, sendo nutrido pela energia dela e ela ficava vibrando que não queria que eu nascesse, eu não tinha dinheiro porque acabou de se separar do meu pai, então isso fica internalizado em mim. Eu como espírito sou essa malha que registra tudo, consciente, inconscientemente, mas tudo que eu vejo, inclusive com o campo periférico, está registrado em mim por um processo hipnótico, por exemplo, pode ser reacessado. Ou seja, eu sou uma memória 100% fidedigna de tudo aquilo que eu presenciei como indivíduo. Eu apenas não tenho consciência de tudo porque alguns elementos estão no meio inconsciente. Mas com uma exploração meditativa ou com alguém superior, isso é fácil de observar. Por isso Jesus conseguiu olhar para as pessoas e saber qual era a questão com elas, porque era claro para ele na leitura corporal. Isso assim, não é algo tão difícil de ser compreendido, porque como psicólogo há tanto tempo tem certos músculos da face que eu já sei identificar se a pessoa é ansiosa, depressiva, melancólica e tudo mais antes mesmo de falar com ela. Então calcula Jesus que além dessa percepção física tinha uma percepção sensorial e espiritual. Bom, com relação ao inconsciente coletivo eu vou falar então dos arquétipos. Esse é um conteúdo importante para compreender a si mesmo como espírito. Se eu tenho um inconsciente individual que sou eu com a minha experiência única tem essa experiência que é a experiência coletiva. O arquétipo, portanto, é uma forma. Você imagina uma forma de pudim. Dentro dessa forma você pode colocar concreto, lama, você pode colocar folha, você pode colocar o que você quiser, mas a forma é a mesma para todos. Então, se eu venho aqui e falo que eu tive uma boa mãe, você não sabe o que eu estou dizendo. Porque se a boa mãe para você foi aquela que era rígida e que deu disciplina, você vai achar que a minha é rígida e deu disciplina. Se boa mãe para você foi a que não impôs limite nenhum e deixou você fazer o que quisesse, você vai achar que a minha mãe é isso. Então, o arquétipo é boa mãe. Como ele é preenchido, vai para o seu inconsciente pessoal. Então, quando a pessoa diz nós temos que honrar o pai e mãe, se o indivíduo foi abusado sexualmente pelo pai, ele não consegue entender isso. Porque ele tem uma raiva, ele não consegue entender que um pai é bom. Por isso, tem pessoas que rejeitam um coletivo todo. Tem gente que não gosta de pessoas pela cor de pele, tem gente que não gosta pela sexualidade, porque eles estão imersos em um complexo criado por uma informação que foi traumática, conectada a um afeto que eles não conseguem separar mais. Como se fosse, ah, o meu avô era italiano, ele era extremamente racista, então, por conta disso, ele ficava falando que o negro é inferior. Se o indivíduo cresce conectado a um amor pelo avô, ele internaliza isso como se fosse uma verdade, porque ele sente que se eu chegar aqui com uma namorada negra, o meu avô vai se sentir ofendido, então eu não posso fazer isso. e ele fica vítima de algo que não é dele, mas que foi ensinado por alguém que era importante. Se esse avô, pelo contrário, fosse uma pessoa extremamente ruim para ele, aí ele começaria a enxergar que aquele italiano é ruim e provavelmente geraria uma xenofobia. Então, italiano é tudo racista. Assim que nós vamos comunicando o mundo, criando esses preconceitos, esses estereótipos, porque nós entendemos apenas baseado naquilo que nós estamos vivendo. Então, eu tenho o mesmo arquétipo para todos, a mesma forma para todos e ela é preenchida de maneira diferente. Por isso, a ideia de falar o que é ser espírita, o que é evolução moral, o que é ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, ninguém tem essa resposta. E quem diz que tem essa resposta está vendendo o curso que no fim não tem nada dentro, porque não existe essa resposta. E isso é determinado pelo ponto de vista em que você está. Isso é determinado pelo grau de adiantamento do espírito com quem você está lidando. Então, o que seria uma boa mãe para a reencarnação de Emmanuel? Seria a mesma para a reencarnação de Hitler? As necessidades são as mesmas? Então, eu vou precisar, talvez, de uma mais severa, mais disciplinadora e da outra, uma que estimula mais? Não sei. Então, começa por aí e aí, desconstruindo também a ideia de responsabilidade que você tem sobre o papel que você exerce, porque o espírito não tem genitália, o espírito não tem idade, então, na verdade, você só está num corpo feminino e chamam-te de mãe porque você teve um filho, mas isso não determina você como ser. Você não é mãe 24 horas. Então, a sua preocupação não é ser uma boa mãe, a sua preocupação é melhorar como espírito. O arquétipo representa, essencialmente, um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. Então, o arquétipo representa, na essência, um conteúdo inconsciente que se modifica através de sua conscientização e percepção. Por isso que eu disse, eu não, o Jung fala, que o arquétipo é uma forma, mas o conteúdo dele é diferente. Eu posso, então, ressignificar o que eu sou o tempo inteiro. Uma informação nova deve determinar uma conduta nova se ela for válida. Eu não posso ficar preso em valores ultrapassados. Eu não posso me tornar uma pessoa antiquada. Eu tenho que estar sempre aberto. Então, a ideia que eu fiz de que nos anos 80 era normal bater nos filhos, né? Ah, filho bate mesmo e o pessoal que hoje tem 30 e pouco, 40 anos, eles falam assim, eu apanhei e estou normal? Mas está mesmo? Está normal? Está normal para quem? Comparado com os teus amigos que apanharam também, está normalíssimo. Comparado com essa geração que está chegando agora, você é violento. Então, eu preciso ressignificar o que o meu pai foi para mim. Se eu for olhar para tudo que é da natureza, como é que a natureza me ensina a progressão dos elementos? Olha para a árvore. Quando você olha para as plantas, as frutíferas, elas normalmente têm um fruto que é arredondado ou um fruto que explode. A jaca explode, a maçã é meio redondinha, a laranja redonda. Por que a natureza faz isso? Porque ela quer que o fruto caia e role. Ou que ele exploda e a semente vá para longe. Porque a natureza entende que se a semente ficar embaixo da copa, não chega sol e aquele ser não se desenvolve. Então, ela precisa que aquela maçã dê um passo a mais para que construa uma nova macieira e assim isso vai virando uma floresta. A nossa obrigação como seres naturais é de que o meu filho vá um pouco mais longe do que eu fui. Ali, se eu espanquei, se eu fui espancado pelo meu pai, se eu conseguir só gritar com o meu filho sem encostar nele, eu já fui melhor. Porque eu vou trabalhar a questão do grito e daqui a pouco o meu filho que com o meu só gritei, ele vai ficar com raiva, mas ele não vai bater no filho. Então, assim, nós vamos construindo uma evolução que é, vamos dizer assim, genética da parte espiritual e de espíritos melhores para o planeta baseado nesses que vão chegando agora. Porque nós estamos falando de quê? Do planeta Terra deixar de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. E tem gente que está ouvindo assim, estamos curados. Regeneração é regenerar. Então, significa que nós deixaremos de ser um planeta onde nós estamos nos batendo para sermos um planeta onde começaremos a curar as feridas. Então, a Terra vai deixar de ser uma cadeia para ser um hospital. Isso é regeneração. Então, os indivíduos que estão chegando agora, eles não são seres superiores do planeta neutro, não sei o quê, são indivíduos feridos que não gostam de bater. Estas são as crianças que estão chegando. E estão chamando eles de criado em carpete, geração soja, geração Nutella, exatamente. Eles não têm a violência dentro deles, eles são feridos. E nós somos os responsáveis por aceitar essa geração porque eles não sabem. Então, você grita hoje com uma criança de dois, três anos de idade, ela fala, por que você está gritando comigo? Porque eu sou tua mãe. E daí? E a mãe fala, mas como assim você está me questionando isso? Quando a minha mãe me olhava, eu já ia para o quarto. Que bom. Que bom que não estamos em 1970 mais. Que bom que você teve isso, mas a sua geração não precisa ter. Eles estão inquirindo. Então, eles estão esperando, não, agora vai vir o pessoal que vai curar o câncer, agora vai vir o... Não é esse pessoal que está vindo. Nós estamos para o planeta de regeneração. Significa que são indivíduos que já apanharam tanto e já tiveram que lidar tanto com lei de causa e efeito que eles não aceitam mais bater. Eu sei o quanto custa bater em você, então eu não vou te bater. Bate em mim, porque eu prefiro apanhar. É melhor estar na posição de vítima do que na de algoz. Essa é a geração que está vindo. E nós temos que estar abertos a recebê-la. E como é que eu vou abrir para receber uma geração que está ferida se eu acho que eu estou curado? Que terapia é babaquice, que isso tudo é frescura, que esse negócio de sentimento é perda de tempo, que essa coisa de buscar Deus não tem nada disso. Então como é que eu vou conseguir fazer parte de um planeta de regeneração? Então quando Jesus vem e fala eu vim para os doentes porque os sãos não precisam de cura, no momento do planeta de regeneração vão olhar para você e falar bom, já que você não precisa estar aqui vamos te mandar para outro lugar. Vamos te mandar para outro lugar. Se você não tem dor, se você não está ferido, se você está aqui só com o estetoscópio porque você é o médico do mundo, vamos mandar você para outro lugar porque agora você não é mais necessário. Se eu observo como é a construção de uma sociedade fica difícil saber quem é são e quem não é. Pode entrar uma pessoa agora eu sento aí no meio com vocês e vão falar olha tem um psicólogo aqui dentro, quem é? Qualquer um. Tem um louco aqui dentro, quem é? Qualquer um. Tem uma pessoa com depressão severa aqui dentro, quem é? Qualquer um. E pode ser o psicólogo louco com depressão severa que aí é um perigoso, mas pode ser porque nós não sabemos quem é quem até que a pessoa se manifeste e nós nem consultamos. Ninguém quando eu cheguei aqui perguntou mostra o teu diploma para provar que é psicólogo eu posso ser uma fraude. Eu posso não ter terminado nem o quarto ano, ninguém questiona. Então eu tenho que começar a olhar e falar tá, não importa o que a pessoa está dizendo que ela é, a mensagem que ela traz faz algum sentido para mim? E se essa mensagem faz algum sentido para mim e vem para me mostrar sombras, então vai doer, por isso eu não posso me melindrar. Encontramos o arquétipo da criança empiricamente em processos de individuação espontâneos e induzidos terapêuticamente. A primeira manifestação da criança é, em geral, totalmente inconsciente. bom, aqui nós vamos chegar nesse arquétipo, o famoso arquétipo da criança ferida. É que sou de muito assim, né, trabalho de workshop, vamos trabalhar a criança ferida, mas o que que é isso? Bom, o arquétipo é a mesma forma para todo mundo e o conteúdo é determinado pela experiência pessoal. Portanto, o arquétipo da criança, ele começa a aparecer em processos de individuação. O processo de individuação é o processo da terapia quando eu paro de ser a resposta de um papagaio para o que me foi ensinado e começo a ser quem eu sou. Eu começo a entender o que é do meu pai, o que é da minha mãe, o que foi do meu tio, o que foi da geração que eu estudei, o que eu aprendi e começo a perceber, peraí, isso faz sentido para mim porque é meu ou isso faz sentido para mim porque eu absorvi por afeto? Ok, minha mãe ficou legal de fazer 30 anos de casamento. Eu aqui no segundo ano de casamento já quero divorciar. eu tenho que dar conta porque minha mãe deu ou realmente talvez eu seja uma pessoa que quer morar sozinha? Não preciso questionar essas coisas porque a experiência humana vai me levar para isso. E quem está entre os 35 e os 45 anos está passando por uma fase chamada metanoia que é a tal crise da meia-idade que é quando as tuas relações com a vida começam a mudar. Você quer mudar o teu cabelo, quer mudar a sua aparência, quer mudar seu corpo, quer trocar de carro. Alguns estão tendo regredir e comprar um carro como se ainda tivessem 20 anos. outros começam a vender o carro de quando tinha 20 anos e começam a querer mudar. Isso é parte natural do nosso crescimento. Nós estamos indo em direção a isso. Então, na primeira manifestação da criança ela é geral e totalmente inconsciente. Criança ferida é um arquétipo que fala da imagem que da tua infância foi traumática para você de alguma forma. O que significou a ferida para a sua criança? Então pode ser uma criança que foi ferida pelo divórcio do pai e da mãe. Pode ser uma criança que foi ferida porque teve que mudar de escola na quarta série, porque mudou de cidade. Então isso gerou uma ferida, um senso de não pertencimento, porque sofreu bullying por causa disso e daquilo. Então uma criança ferida não é a mesma para todos. Porque para algumas pessoas isso é frescura, está chorando por isso, tem gente morrendo não sei aonde, mas para o indivíduo dói muito. Então eu tenho que entender o que é ferido na criança. Como que essa criança começa a se manifestar? Quando eu saio daquele ambiente onde eu cresci, quando eu deixo a casa da mãe e do pai, e não é só geograficamente, é psicologicamente, quando aquilo não cabe mais. E aí começa a ter um relacionamento, um indivíduo, por exemplo, que foi criado com uma mãe mais superprotetora, ele vai procurar uma namorada ou um namorado. E aí se essa pessoa não for superprotetora também, ele fala que ela é ruim. E cruza o braço assim, e fica uma semana sem conversar. e fica de mal. Você já viu adulto que fica de mal? Como que o adulto fica de mal? Não tem como adulto ficar de mal, mas nós ficamos, porque nós estamos sendo possuídos pelo arquétipo. Então esse é um complexo da criança ferida, o arquétipo está no núcleo, o complexo se forma em volta e isso determina. A criança ferida, por exemplo, vai determinar este complexo e este complexo vai ser a base da geração do seu melindre. Melindre é quando você pensa que deveria ser aceito naquilo que você está fazendo e não é. O melindre é quando você acha que o outro tinha que dar um sim e ele deu um não. Isso é melindre. Porque isso é o que a criança faz. É a criança que quando você não dá o brinquedo para ela se joga no chão e faz bia. Então eu não aceito. Como assim a pessoa não quis? Como assim a pessoa não quis sentar ao meu lado na mesa? Como assim a pessoa não quis me dar carona? E nós não podemos. Em algumas culturas isso é mais fácil, mas na cultura brasileira isso é muito difícil. eu digo assim, se você não aceitar um pedaço de bolo na casa de um mineiro é ofensivo. Se você não aceitar um cafezinho é ofensivo. Se você for na Alemanha e não aceitar cerveja é ofensivo. Então por que é ofensivo para o outro falar sim para mim? Porque nós internalizamos que o não é negativo. O não não é algo que se dê. O não tem que ficar para nós. Se eu tenho uma decisão para tomar e ela envolve dar um não para você ou um sim para mim e eu escolho o sim para mim e você fica com o não eu sou ruim. Eu sou egoísta subiu para a cabeça eu sou vaidoso eu me acho eu isso eu aquilo eu aquilo você vai falar de mim tudo aquilo que é você. Porque isso é melindre. Como assim você não gosta de mim? Mas às vezes nem tua mãe gosta. Tem hora que a tua mãe finge que não está em casa. Falar minha mãe demora para responder o WhatsApp ela não demora é com você. que ela fala só me pede coisa só me cansa deixa eu fingir então eu não consigo aceitar que eu não sou a estrela eu não consigo aceitar que eu não sou isso isso é a criança. Porque a criança quando ela está ameaçada dentro daquele nicho dela ela fica fazendo graça. Então uma coisa é você ter o seu filho você e sua mulher aí vocês tem um filho e tudo bem. Outra coisa é você é separado e começa a namorar uma mulher que tem uma criança de 4 anos 5 anos. E aí você senta no sofá com ela ali e tal para tentar dar aquela namorada sutil a criança vai chegar com um microfone imitando a cantora a criança vai chegar com um manto fazendo teatro a criança vai se jogar no chão ela vai ficar mamãe 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 e se ela perceber que vocês estão ficando juntos ela vai entrar no meio não tem adulto fazendo isso? Isso é melindre porque isso é uma criança ferida eu estou com medo de ser rejeitado porque a rejeição para mim foi traumática então quando alguém fala não, eu não quero te dar carona ou quando alguém vira e fala para mim eu não gosto de você isso tudo vem à tona porque eu tenho o direito de não gostar de alguém e a pessoa tem todo o direito de não gostar de mim tudo bem e é muito melhor que a pessoa fale olha, eu não vou com você porque eu não gosto de você e isso é um gesto de amor para mim eu entendo como um gesto de amor se a pessoa fala eu não gosto de você porque eu não tenho que fazer esforço para ela gostar de mim e eu nem me importo se ela gosta de mim ou não mas ela fingir que gosta de mim e ter que me tolerar para depois falar mal pelas minhas costas nossa, mas eu fiz tanto pela pessoa ajudei ela num momento difícil agora ela está falando mal pelas costas eu mudo até o tom até para imitar isso eu faço um tom de quem está porque essa é a criança a criança está desesperadamente chorando assim, com esse olho aberto olha o chocolate aqui acabou a graça esse homem é lindo mas isso a criança pode fazer porque a criança está em desenvolvimento como o indivíduo pode ficar fixado nesse estado ele não evolui então o estágio inicial do infantilismo pessoal mostra a imagem de uma criança abandonada ou seja incompreendida e tratada injustamente a qual tem pretensões exageradas porque a ideia da criança é o fim do mundo a criança blefe e ela fala eu quero ir morar com meu pai eu quero ficar na casa da minha avó lógico se você faz uma viagem para outra cidade e você fica lá só três dias você também quer mudar para lá pega no inverno aqui vai passear lá na Flórida você fala acho que eu vou morar aqui mas fica lá uma semana vai para a Europa nossa que lugar lindo arquitetura maravilhosa mas vai ficar lá um tempo então a criança tem essa ideia a criança não consegue entender assim nós já chegamos já chegamos já chegamos esse é o adulto que fica por que você não gosta de mim e você fala olha pode me dar um tempo porque eu não quero conversar agora o que eu estou comunicando eu não quero conversar agora o que a pessoa entende por que não não mas se eu explicar isso para você eu estou conversando mas só me fala o que é isso que eu não quero não mas por que não quer foi alguma coisa que eu fiz não eu só não quero conversar com você agora se você puder me dar licença tá bom vossa majestade deixa eu dar licença aí sai falando 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 passa 7 minutos e 32 segundos não peraí eu preciso saber por que você não quer falar comigo então isso é difícil é cansativo é mais fácil fingir que quer falar com a pessoa ela falando com você você vai lá para outro planeta e quando ela termina você fala é difícil essas são as respostas de quem não está te ouvindo é difícil bom Deus sabe o que faz ou seja eu não ouvi nada do que você falou e não importa porque está um transtorno ficar aqui te ouvindo eu preciso olhar essa ideia de que o outro tem o direito de me deixar mas isso não me abandona porque eu não sou criança quem realmente pode me abandonar sou eu eu me abandono quando eu não cuido da alimentação eu me abandono quando eu me entrego aos vícios eu me abandono eu me abandono quando eu paro de conversar com os meus amigos eu me abandono quando eu me abandono eu quero que o outro me acolha como é que eu posso pedir que o outro faça por mim o que eu não faço como é que eu posso querer que alguém me ame se eu não amo tem gente que não consegue ficar sozinha não consegue ficar sozinha vai achar o que fazer para conversar e quando está com alguém não consegue ficar em silêncio precisa preencher o espaço o tempo inteiro então essa pessoa está dizendo para mim que ela não dá conta de ficar com os próprios pensamentos que ela precisa manter a boca aberta para que ele sempre saia eu não vou dar conta de conviver com essa pessoa então se você vai encontrar uma pessoa pela primeira vez e ela não para de falar não volte não volte porque essa pessoa não consegue lidar consigo mesma no dia em que você falar naquele sábado à noite hoje eu não estou afim de sair não eu quero ficar em casa vendo TV ela vai te trair ela vai te fazer drama ela vai dar problema para a sua cabeça porque ela não suporta a ideia de estar só com ela mas ela quer que alguém queira estar só com ela isso é melindre isso é a base de uma criança ferida aí o filho fala para a mãe mãe você gosta mais do meu irmão do que de mim não amor de mãe é igual para todas assim o amor de mãe é igual para todas afinidade não afinidade não nós somos espíritas então eu entendo bom a mulher vai dar luz a duas crianças uma que foi o pai dela na vida passada outra que foi o cara que matou ela vai ter a mesma afinidade energia não tem então o indivíduo começa a ter essa sensação de que ele não é amado quando o outro não quer estar com ele então se você não quer estar comigo e eu não me sinto amado significa que eu não tenho amor próprio porque se você não quiser estar comigo eu falo tá bom então vou lá ler um livro eu vou lá fazer tal coisa e tem casal que não pode fazer isso que o indivíduo tem que fazer escondido finalmente meu marido saiu agora eu posso ler um livro olha só você acha que a pessoa vai fazer um monte de coisa errada na casa porque está sozinha ela vai ler um livro porque quando ela vai ler o livro o cara o que você está lendo sobre o que é você não quer ver um filme quer que eu faça uma pipoca mas faz uma hora já que você está lendo não é bom dar uma descansada no olho deixa em paz eu quero ler um livro eu estou casada com você individualmente então de vez em quando nós vamos nos encontrar mas pode ter período de dois, três dias onde eu não quero você isso não significa que eu não te ame significa que é isso quando estamos namorando a distância você pode falar a gente se encontra sexta-feira mas quando você é casado tem que estar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado, domingo, feriado e tudo mais que às vezes você fala eu não quero porque eu gosto de estar sozinha não é problema meu se você não gosta então isso tudo começa a gerar uma sensação de ah, eu não gosto mais de mim deve estar com outro está me traindo isso é a criança ferida falando se minha mãe me deu uma bronca eu vou morar na casa da avó esse comportamento de adultério de traição esse comportamento de compulsão romântica vem desse aspecto de uma pessoa que não suporta a ideia de receber um não ou de não ser a primeira escolha de alguém então é um indivíduo que está num relacionamento e tem que falar assim ó ela tem que dar uma mentida sabe olha as minhas amigas me chamaram vai ser super chato encontro de antiga assim o pessoal antigo eu vou lá porque senão né mas olha vai ser super chato quando ela tira a foto se ela tira uma foto sorrindo ela chega em casa o cara fala mas estava toda feliz ali por quê? estava muito sorridente para quem achou que ia ser chato como é que ele está dizendo como é que você pode sorrir sem mim como é que pode existir alegria em você que não dependa de mim sendo que a minha depende de você isso é a criança ferida isso é a criança abandonada e aqui no livro Transição Planetária Manuel Filomeno de Miranda ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais colocando-se em posição de vítima que nunca existe bom o que é a posição de vítima? se a posição de vítima nunca existe para quem acredita em causa e efeito como é que fica a minha parte? então quem foi que cometeu o primeiro crime que gerou o primeiro karma que quem em algum momento deve ter tido isso quem foi o primeiro ser? a bíblia representa Adão e Eva como uma ideia assim de estava tudo bem por que vocês foram fazer besteira? por que vocês quiseram o caminho mais difícil se vocês estavam no caminho mais fácil? para não assumirmos a responsabilidade ficou mais fácil jogar numa serpente mas não é a serpente sou eu então segundo o Manuel Filomeno é um luxo desditoso recuperar débitos morais e espirituais colocando-se em posição de vítima ah eu poderia ter sido melhor se minha mãe tivesse isso se meu pai tivesse isso então eu tenho uma eu tenho uma perspectiva muito clara com relação a isso que se você ficou adulto para reclamar de alguém é porque você teve amor suficiente para isso porque assim quem não teve amor suficiente foi abortado alguém te amamentou alguém trocou sua fralda alguém te cobriu alguém te deu vacina alguém te levou ao médico pode ter feito isso com raiva mas você teve amor suficiente para sobreviver à infância que a infância humana é a mais difícil de todas as espécies possíveis filhote de tartaruga ele só precisa sobreviver da areia até dentro da água depois ele tem uma chance o ser humano até os 25 anos de idade não dá conta ainda está lá pedindo para a mãe leva a minha roupa pai não leva a minha roupa não leva em tal lugar eu estou com dificuldade afetivamente me ajuda a comprar uma casa nós vamos deixando então para chegar para chegar aos 5 anos de idade para aprender a andar para aprender a falar é muito difícil é muito difícil porque o bebê ele tem que mamar de 3 em 3 horas então existiu amor suficiente em você então você não foi vítima a mãe ou pai que você teve era outra criança ferida cuidando de você que achou que ia ser aquilo que achou não, eu quero ser mãe quando o choro apareceu às 3 da manhã aquilo ativou a possessão por um complexo materno na pessoa porque você só é mãe você só é pai do filho da filha você não é pai de mais ninguém então você fala assim eu sou pai não, você não é pai seu filho diz que você é pai fora dali você não é nada você é o cidadão você é o dirigente você é o que for mas pai você só é quando você está na presença do seu filho então você só descobre qual é o teu complexo quando você vira pai ou mãe você só descobre qual é o teu complexo quando você assume a presidência por isso tem gente que assume a presidência do centro espírita e vira o demônio em pessoa não sabia que seria porque nunca teve aquele poder quando aquele poder quando você calça aquele sapato que é esta forma que é o arquétipo o conteúdo que você tem te preencherá isso é uma possessão assim como uma possessão espiritual e você não percebe que faz aquilo você fala eu vou ter o meu filho fica passando a mão na barriga eu vou ser uma mãe diferente do que minha mãe foi dá dois meses você está igualzinha a sua mãe foi e você não sabe por quê e você fala eu não vou fazer isso e você faz então você está possuída por um complexo e você só descobre isso depois que o filho nasce então tem muita gente aqui que foi criada por mãe, pai que eram crianças feridas que não deram conta de entender você só foram entender o que era isso quando viraram avós e aí você ainda fala nossa você gosta mais do meu filho do que de mim eu não tive isso que você dá para o meu filho ainda fica com inveja do filho porque agora ele tem um avô e uma avó que é o pai que você queria ter isso tudo vem da base do melindre isso tudo vem da base da criança ferida isso tudo vem dessa base onde eu coloco numa posição de vítima vítima de que se eu estou num planeta que já é muito evoluído comparado a planetas primitivos vítima de que se eu tenho a maior inteligência dentro dos animais que habitam o planeta terra eu sou vítima de que vítima é a gazela coitada isso é vítima vítima é o passarinho que toma um tiro de um cara que está escondido atrás da moita eu como ser humano eu posso fazer o que eu quiser eu morro de fome se eu quiser morrer de fome porque não tem animal morrendo de fome na natureza se não fosse pela intervenção humana então eu vou falar eu não dou conta eu vou morrer aí você olha pro lado tem alguém revirando o lixo tem alguém tentando construir uma ideia tem alguém vendendo isso de porta em porta então assim se você souber usar a sua inteligência você não passa fome você consegue crescer isso é da tua inteligência isso é teu você nasceu com isso ninguém pode te tirar isso a não ser um alzheimer uma demência uma pancada mas tirando isso como é que eu sou vítima de alguma coisa tudo aonde o ser humano habita se torna vítima dele o planeta terra é vítima do ser humano a estratosfera é vítima do ser humano outros planetas podem ser vítimas do ser humano mas eu como espírito eu não sou vítima eu sou responsável por tudo aquilo que eu estou vivenciando e se eu for vítima é vítima de um crime real se alguém põe uma arma na minha cabeça pra roubar o meu celular eu fui vítima e tudo bem aí a lei vai me premiar por isso talvez prenda o indivíduo talvez isso e aquilo mas espiritualmente falando coitado de mim olha o pai e a mãe que eu tive não porque não é assim Deus assim a programação reencarnatória não coloca você num cesto igual a mãe de Moisés colocou e joga você num rio e fala vamos pra roleta da reencarnação o Victor pode nascer num pai amoroso ou pode nascer num pai alcoolista vamos lá não tem isso é um planejamento por isso é uma programação reencarnatória uma programação reencarnatória demanda uma matemática por detrás daquilo que funciona perfeitamente para as suas necessidades se você aceita a programação reencarnatória você segue ela compreensível e grato por tudo que lhe foi dado se você não aceita esses pensamentos intrusivos como numa programação é o vírus é algo que cresce para destruir é algo que cresce inadvertidamente no corpo humano nós chamamos isso de câncer são células que vão tomando formas de sei lá o que a célula não sabe mais onde ela está então esse processo todo da criança ferida fala sobre se eu ainda estou na posição de criança como espírito e eu ainda me sinto um coitado então eu ainda estou crescendo se eu estou crescendo mas eu não sei para onde estou indo então eu cresço desordenadamente com você eu sou mais simpático com ele eu sou mais rude com ela eu sou mais não sei o que porque eu não sei exatamente quem eu sou eu vou sendo um monte de coisa para todo mundo porque eu quero que você goste de mim e eu sei que você fala de bi eu sei que aquele ali fala de filme então eu vou sendo um pouco de tuso mas eu sou eu nada eu sou muito de nada isso é sobre uma criança que não está conseguindo se desenvolver que mudou de escola e não sabe em que turma vai pertencer um dia vem de preto para andar com os roqueiros depois vem de chapéu para andar com o sertanejo mas ela na verdade não sabe o que ela gosta o tema menor do que pequeno e no entanto maior do que grande complementa a impotência da criança com os seus feitos igualmente maravilhosos este paradoxo pertence à essência do herói bom nós chegamos aqui no segundo arquétipo a ser preenchido o do herói qual que é a compensação da criança ferida o herói por isso você olha para essa geração de agora essa geração que está normal que apanhou dos pais e não teve problema nenhum e entende porque que os filmes de heróis ganham tanto dinheiro com este público entra no cinema para ver lá os vingadores não tem ninguém com menos de 20 anos assistindo porque estes são os indivíduos que ainda se conectam que tem a parede cheia de action figure que tem tudo isso ele tem uma coleção porque o herói porque você viu não sei o que a necessidade do herói é da criança ferida porque eu preciso encontrar esperança em algum lugar de que existe um ser então esses heróis que foram criados como por exemplo Capitão América Superman eles estão todos conectados com a grande depressão eles estão conectados com guerras que o país passou era um momento em que as pessoas estavam com medo então eles precisavam criar uma imagem que desse segurança para elas esse é o herói o herói é portanto uma consequência natural da criança ferida que não se cura ou seja eu me coloco nessa posição ou eu espero que alguém ocupe essa posição aí eu vou demandar que a esposa namorado namorada seja tudo para mim e cuide de tudo para mim ou eu vou só me interessar por pessoas que estão feridas por crianças feridas e eu vou ser o dono do orfanato só tem um amigo que me suga não tem um que me dá as pessoas só me procuram para receber não aparece um para me oferecer e sou eu na posição de herói e aí nós vamos gerando outros efeitos como procrastinação o procrastinador faz o que? eu vou deixar tudo para a última hora tem que entregar às onze e meia eu vou começar a fazer às onze mas eu tinha um mês para fazer mas eu vou fazer às onze porque a hora que eu chegar lá na faculdade onde for eu ainda falo assim nossa, acabei onze e vinte e nove comecei hoje eu achei que não ia dar conta e ainda recebi oito isso é herói porque que eu gerei um sofrimento para mim e será algo que eu já podia porque que eu engordo quarenta quilos para depois falar agora eu vou entrar na academia eu vou mudar eu vou ser o herói olha como eu emagreci mas eu engordei eu sou herói de quê? eu não sou herói a pessoa fala o quanto eu faço o quanto eu fiz o quanto eu sofri isso tudo você pode enxergar uma criança ferida quando chegar um palestrante aqui em cima falando do que ele fez o que ele não fez o que ele passou é uma criança ferida não está curada está ferida está ferida porque um indivíduo que teve a criança ferida por exemplo que foi Chico Xavier ele não falava disso ele não falava da criança ferida dele ele falava coisas do aqui agora ele falava coisas boas se você assiste o Pinga Fogo Pinga Fogo é uma tortura coletiva que fizeram com Chico Xavier e ele humanamente aguentou mas o indivíduo levanta para fazer uma pergunta para Chico Xavier que está falando de casas de vida na lua e o cara fala assim é porque eu sou jornalista tal e porque eu eu trabalhei não sei aonde porque eu trabalhei e o Chico assim que bom e daí que diferença faz quem é você? faz a pergunta então isso é criança ferida esse é o melindrado esse é o melindroso é aquela pessoa que se você não chamar ela de doutor doutora ela fala não, mas seu nome é doutor? está no RG aí está no ID doutor? ela precisa desse título ela precisa ser vista dessa maneira então é começar a refletir se você é essa pessoa quando a conversa começa e alguém fala assim ah, porque semana passada eu fui na primeira aula de crossfit ah, crossfit? já fiz três vezes ah, porque semana passada eu viajei para Barcelona ah, Barcelona você foi lá naquele barzinho na esquina tal da quadratal eu também fui lá e tem na verdade o melhor caputino da Espanha e fala mas por que você está fazendo isso? a pessoa acabou de sair de lá porque você foi três vezes você quer se impor isso é melindre isso é melindre eu preciso o tempo todo ser o herói eu preciso ser o tempo todo estar à frente das pessoas então quando alguém fala para mim que está indo para um lugar que eu já fui eu falo boa sorte o que você me indica lá? eu falo indico o que você vai porque eu não posso te dizer o que eu vi porque o que eu vi foi o que eu vi eu preciso que você vá e veja o que eu não vi se for a mesma coisa que eu vi estamos afins se não for eu vou aprender uma parte que eu não vi se eu fico o tempo todo tentando ser o guia de todo mundo esta posição de não aceitar uma ideia de estudar alguma coisa de estudar um outro indivíduo eu estou falando de criança ferida então nas obras póstumas Kardec traz o seguinte julgando-se com direitos superiores melindra-se com o que quer que a seu ver constitua ofensa a seus direitos julgando-se com direitos superiores para julgar eu preciso conhecer o código penal para julgar se você pega o mesmo crime dois juízes a sentença às vezes é diferente o código é o mesmo eu que não conheço o código divino mesmo que as leis de Deus estejam no nosso consciente estão no inconsciente eu que não conheço vou ser juiz de Deus não posso eu não posso julgar não porque é errado julgar porque é feio mas porque eu não detenho o conhecimento suficiente para que meu julgamento seja justo meu julgamento não é cego porque eu estou com o olho gigante igual de um pokémon eu não sou isento daquilo eu estou todo contaminado de complexos imagens e símbolos e afetos então se eu não sou capaz de julgar quem ainda dirá que eu sou capaz de julgar que um direito é superior se eu acho que o direito é superior então o que que acontece se alguma coisa ofende o meu direito que eu julguei que eu tinha eu me elimro eu não posso estar naquela posição eu me sinto humilhado eu me sinto confrontado eu sinto que os outros estão errados eu preciso ficar corrigindo eles isso são coisas simples como você vem nesse centro espírita há cinco anos e sempre senta nessa cadeira aqui um dia você chega um pouco atrasado e tem um novato nessa cadeira a sua mente fala está no meu lugar está no meu lugar porque eu estou há cinco anos aqui sentando em todas as cadeiras para perceber qual que é a melhor iluminação é meio Sheldon Cooper do The Big Venture qual que é a melhor iluminação ventilação o que que essa pessoa está fazendo na minha cadeira então é um novato que já está sendo hostilizado porque eu melindrei porque aquela cadeira é minha começa a chegar mais cedo na próxima semana e senta naquela cadeira e fica esperando o outro chegar é minha é minha isso é melindre é um espaço que eu poderia acolher eu já faço um inimigo de uma pessoa que chegou num lugar e deve ter pensado assim eu vou sentar lá na frente porque não tem lugar mais seguro para você colocar um valor seu pode ser um relógio de ouro do que a primeira fileira de uma palestra espírita ninguém vai ali quase só quem chega depois que chega atrasado acaba sentando mas existe um medo do magnetismo porque parece que a pessoa está sempre no é um stand up isso aqui ele vai me chamar para dar um exemplo e eu vou me melindrar então eu não vou sentar na frente é o espaço vazio a fileira da frente então eu melindro com qualquer coisa que constitua uma ofensa ao meu direito sendo que esse direito eu me impus e a ofensa eu determinei porque eu não entendo que o outro também é uma criança ferida a epifania do herói isto é a segunda identificação manifesta-se uma inflação correspondente a pretensão exagerada torna-se convicção de que se é algo especial aí começa isso acontece muito dentro do espiritismo o espiritismo é o que nós chamamos de fascinação o médium fascinado porque tudo todas as pessoas de alguma maneira que não tem o estudo elas querem ter o mentor do outro é uma inveja de mentor que fala assim eu quero ter o mentor do outro olha nós vamos fazer um trabalho de cura aqui mas tem que ser o doutor Fritz porque não existe nenhum outro médico no mundo nenhum outro médico desencarnou tão bom quanto o doutor Fritz eu tenho que fazer um trabalho de série psicológica tem a Joana de Angeles então você tem nesse momento Divaldo Franco ali no fim da sua existência corpórea e não subestime a ideia de abutres que já ficam pensando será que eu vou ser o próximo médico da Joana não subestime não subestime quando você olha por exemplo pessoas que estavam ali ao lado de Chico Xavier naquela multidão que acompanhava ele que não tinha gente querendo sentar no lugar dele não fica achando que todo mundo é gente boa porque tem uma ideia de validação se eu for trazer um conteúdo e eu escrevo assim Alfredo Antunes é uma coisa mas se eu ponho a mesma palavra e escrevo Bezerra de Menezes aí pronto mas qual que é a diferença? então por que que eu como indivíduo dentro de uma casa espírita preciso ter uma mediunidade especial? quando a pessoa fala na minha casa espírita só eu tenho clarividência? então como é que você sabe que tem? se ninguém está vendo o que você vê como é que você sabe que o que você vê é clarividência e não psicose? uma pessoa no método científico falaria eu acho que eu sou clarividente no meu centro não tem nenhum eu vou procurar três centros que tem clarividente e vou testar minha mediunidade com ele mas ele fala não, eu sou o médium clarividente da casa eu estou vendo que é uma pessoa acompanhando você tem, tem sim e essa que está com você não, não aqui não tem ninguém não, não tem uma atrás de você não, não tem não então como é que eu sei isso? como é que eu melindro se eu falo isso? eu me lembro de uma reunião mediúnica que eu estava que vieram dois convidados e dois convidados tomados pela arrogância na criança ferida e aí um cara falou assim que tinha clarividência e a superintuição da mediunidade superintuitiva e no grupo começou a apontar as pessoas você tem uma depressão que eu vejo que semana passada você estava chorando não sei o que apontou o outro e as pessoas meio assustadas e eu falei pra ele assim por que você não se aponta primeiro? por que você não fala sobre os teus medos primeiro antes de expor pessoas que não pediram isso? como é que você sai falando isso sem confirmação? não, mas a minha mediunidade está confirmada eu falei e por quem? não, porque eu eu fui expulso do grupo eles ficaram eles ficaram lá com as suas profecias não confirmadas e eu fui convidado a me retirar essa convidada a retirar ninguém expulso eles vieram de fora eu falei tá bom tá bom então vamos seguindo nesse caminho porque o grupo me alindrou eles me alindraram e eu estava fazendo perguntas que vão só para o método científico como eu posso ter certeza que o que você está falando é verdade se eu não vejo o que você vê e se só você está vendo quem me garante isso? então essa ideia de eu me tornar algo especial que é essa pessoa que fala porque eu sou sua mãe porque eu sou um um ser que sofre porque eu sou um ser iluminado tudo isso vem da criança ferida que não foi tratada que foi para o herói e do herói virou algo especial qual que é o problema de você criar heróis? porque só existe herói quando existe um vilão o Batman sem o Coringa é só um cara vestido de morcego então se você emerge como herói você vai emergir alguém como um vilão e aí começam esses processos de você contra aquilo que na verdade é só uma criança ferida no livro Espírito da Verdade Espírito de Verdade do Carbachutel o melindre filho do orgulho propele a criatura a situar-se acima do bem de todos é a vaidade que se contrapõe ao interesse geral melindre filho do orgulho e propele então é uma força que te impulsiona nessa direção a colocar-se acima do bem de todos é a vaidade que se contrapõe ao interesse geral então não é pra sentir culpa é pra gerar diagnóstico eu tenho a vaidade por quê? porque eu tenho um sentimento de inferioridade se eu acho que tem algo feio em mim eu vou melhorar o meu corpo com todas as cirurgias e maquiagens possíveis pra que o outro me veja como bonito e eu vou chegar nisso num ponto de exagero gera um sofrimento não é errado fazer isso ou aquilo é quando fica compulsivo isso você pode pesquisar porque existem mulheres que elas acordam 20 minutos antes do marido pra se maquiarem pra que quando ele acorde ele não a veja sem maquiagem isso não é sofrimento? tem gente que não consegue se olhar no espelho se não estiver maquiado se não estiver com alguma coisa então é óbvio que ali dentro tem uma dor não é pra olhar pra pessoa e falar você é vaidosa você tá dizendo pra uma criança ferida que você identificou a ferida dela ela vai correr você tem que acolhê-la então essa pessoa você pergunta nossa, que maquiagem linda qual marca você usa? você sempre se maquiou assim? ai, é porque eu adoro ela vai tirar um monte de coisa que não te interessa mas você dá um espaço pra que ela tire os brinquedinhos dela pra você entender com o que aquela criança brinca aí houve um acolhimento houve uma integração semana que vem ela vai chegar vai trazer um batom pra você de uma marca legal porque ela quer te montar ela quer que você seja igual a ela mas se essa é a linguagem de amor que ela dá pra ela ela está dizendo que te ama eu não me sinto ofendido então quem gosta de fumar maconha oferece maconha quem gosta de cerveja oferece cerveja é a linguagem de amor aquilo que eu dou pra mim é o que eu vou dar pro outro se eu começo a ressignificar isso eu não me ofendo como é que está me oferecendo cerveja? sabe que eu sou dane-me se pega cerveja deixa de decoração entrega pra alguém entenda o gesto de amor como é que o indivíduo não sabe que eu não como cerveja? a megalomania consciente corresponde uma inferioridade compensatória inconsciente e a uma inferioridade consciente uma megalomania inconsciente nunca encontramos uma sem a outra porque tudo é equilíbrio então se eu tenho uma megalomania consciente é porque eu tenho uma inferioridade inconsciente e se eu tenho uma inferioridade consciente é porque eu tenho uma megalomania é o indivíduo que fica eu não sou ninguém eu sou esse pobre servo que vos fala daqui desse ponto ínfimo da existência me ajuda porque é isso não é assim também é uma percepção eu não posso ficar no pejorativo toda hora dizendo porque eu sou tonto porque eu sou bobo porque eu sou destrabanado eu sou não sei o que é mentira você faz o seu melhor não faz? você não vai à mesa almoçar e pensa hoje eu vou derrubar o copo de suco você não bate o cotovelo no batente da porta porque você quis você fez o seu melhor então esses espaços falam de uma pessoa que está no sofrimento então eu não posso ficar dizendo a ideia que eu concebo é o indivíduo que fala eu sou humilde é arrogante e o que fala eu sou arrogante é o humilde porque eu olho e falo eu tenho algumas coisas que foram citadas aqui eu não sou tudo mas sempre tem alguém que assiste essas palestras e pensa você tem uma câmera lá na minha casa minha esposa te contou o que está acontecendo como é que você sabia que eu estou assim porque você é uma experiência humana e a experiência humana se replica daqui pra ali com cabelo sem cabelo mais novo mais velho né a piada interna ali nós estamos o tempo todo passando pelas mesmas coisas só que ao invés de conversarmos uns com os outros sobre isso nós ficamos fingindo que pra gente não está afetando tem um monte de gente aqui que teria afim em vários elementos se se permitissem conversar no livro Sinal Verde André Luiz melindrar-se é um modo de perder as melhores situações não se aborreça coopere quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro eu vivo de me ferir e acabo na condição de espinheiro porque eu dou o que eu tenho se eu me firo eu te firo porque é a minha linguagem de amor então se eu me entopo de cigarro eu quero que você fume porque eu te amo eu não consigo entender um outro tipo de amor quando eu for capaz de parar de fumar pra mim aí eu vou conseguir entender porque você não fuma pra você porque a pessoa sempre tenta te vender o vício que ela tem assiste essa série aqui assisti 12 episódios seguidos nem levantei pra ir ao banheiro obrigado não vou nem chegar perto por que que eu quero isso por que que eu quero um negócio que me prende 12 horas no sofá deixa eu ir ao banheiro porque ela achou maravilhoso mas isso não é maravilhoso isso é horrível você tirar 12 horas do seu dia pra ficar assistindo uma série que tem como único objetivo te torturar e dar prazer torturar e dar prazer torturar e dar prazer pra no fim você falar a próxima temporada vai ser maravilhosa isso é dor mas você oferece pro outro indica pro outro são elementos que nós vamos compreendendo isso é a linguagem do amor então eu tenho que compreender que se eu for uma pessoa que me cura já que eu estou no planeta de regeneração eu vou me tornar curandeiro se eu sou uma pessoa que se fere eu sou o espinheiro a pessoa chega perto de mim é só reclamação só queixa só drama só vitimismo só isso só fofoca porque o melindroso fofoca muito porque ele quer contar pros outros onde foi agredido sabe o que a fulana falou pra mim? nem vou falar ah não vai lógico que vai tá louca pra falar você precisa que o outro te defenda nossa ela falou isso pra você falou acredita ou seja me põe no colo porque eu sou uma criança ferida eu não aceito que alguém me diga que eu tenho uma falha eu não aceito que alguém me diga que eu tenho alguma coisa que vire um não é aqui pra encerrar no livro Vida Feliz Joana de Ângeles não vale a pena melindrar-se remoendo insatisfação toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades que constituem desafio e evolução para o avanço toda marcha toda marcha significa que é a sua também significa que é a minha também não idealize ninguém não idealize não idealize a pessoa por causa do corpo que ela está habitando pelo carro que ela dirige pela palestra que ela faz pelo que ela oferece na rede social é tropeço e dificuldade para todo mundo o elemento de cura da criança ferida isso é uma dor para o ego mas o elemento de cura da criança ferida é ser normal ser mais um ser mediano é isso que nós chamamos de medíocre é o mediano mas é aí que está a cura o mediano é aquele indivíduo que na média ele sobrevive a tudo ele é genial talvez na gastronomia mas ele não consegue trocar um pneu de carro tudo bem eu sou mediano então quando eu olhar para um lugar e falar assim eu não estou abaixo como se eu fosse uma criança com medo de ser pisoteado e eu não me sinto como um poste onde ninguém está na minha altura significa que você entendeu a experiência humana significa que você entendeu a tua construção e a tua parte nessa engrenagem o que nós precisamos é buscar isso a simplicidade e falar eu tenho vaidade não acho bonito vou trabalhar nisso não vai ser curado da noite para o dia eu vou entender onde a minha criança foi ferida para que o comentário do outro não me machuque e quando o outro fizer um comentário mesmo que eu veja essa pessoa com uma titulação ou uma aparência que me impõe respeito eu vou lembrar que ali dentro talvez também tenha uma criança ferida e que ela apenas se construiu ao redor dela para provar para os outros que era melhor do que aquilo se nós conseguirmos entrar nisso aí nós entenderemos o planeta de regeneração e essas crianças feridas que estão chegando agora serão acolhidas por nós e não julgadas ou sobrecarregadas com as nossas projeções ok? então obrigado pela oportunidade obrigado pelo convite obrigado pelo espaço pela energia de troca e pela educação de vocês e o respeito para com esse trabalho ok? muito obrigado direto? para para e aí E aí